It's been a long time, old one. Saudações, rapazes. Bom ver vocês. Então, a Konami ressuscitou dos mortos e resolveu anunciar um novo Castlevania, chamado Grimoire of Souls. Pra mobile. Sendo exclusivo de iOS, o sistema do iPhone. E vai ter microtransações compradas com dinheiro de verdade. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dame pra merda. Ok, tirando todos esses fatores à parte, vamos dar uma olhada no jogo em si. Ele não lançou ainda e não tem nenhum material realmente disponível na internet, além de algumas fotos oficiais. Não tem gameplay, não tem trailer cinemático, não tem nada ainda. Então vamos ter que analisar com o que dá. E mesmo quando ele lançar, talvez eu não vá conseguir cobrir ele, porque eu tenho um Moto G2 com uma tela rachada e menos memória que um velho com Alzheimer. Aparentemente, o jogo vai retratar uma nova batalha contra, adivinha quem? O Lorde Drácula. Uma carta enviada para um tal de Genia Aricado, que alguns de vocês devem conhecer do Castlevania Area of Sorrow. E a carta contém uma mensagem que o grande Lorde Draculinha vai voltar. Como eu disse antes, não tem trailer de gameplay, ao menos não até a data que esse vídeo aqui foi postado. Mas já tem algumas fotos pra gente tentar analisar aí como é que é as coisas. Então, vamos ver um pouquinho dos gráficos. Eles parecem bonitinhos, ao menos pra iOS. Parecem ser 3D. E eu especialmente gostei dessa foto aqui com a Alucard nessa espécie de biblioteca, com fundinho animado. Uma outra coisa que eu achei bacana é que, aparentemente, você vai poder ouvir as músicas de todos os Castlevanias no jogo. Ou, vamos dizer assim, de grande maioria, né? Isso é batuta pra caramba, mas eu espero que você não tenha que pagar pra conseguir essas músicas. Mas eu acredito que provavelmente vai ter algum tipo de loot boxes, como se fosse o Overwatch. E você vai abrir personagens, skins e, provavelmente, músicas através delas também. Sobre o gameplay, não dá pra saber se ele vai ser um side-scroller Metroidvania, como Castlevania Symphony of the Night. Se ele vai ser um jogo de fases, como o Castlevania Clássico, ou um jogo normal do iOS. Ou se ele vai ser um daqueles jogos bate e procede, tipo Iron Maiden Legacy of the Beast. De qualquer maneira, vai ser possível jogar com os personagens mais famosos do Castle, como Alucard, Simon, entre outros. E vai ter modos cooperativos e competitivos. Então, vai saber. Quem sabe seja até um jogo de cartas, né? Espero que não. Um pequeno detalhezinho que eu notei, que talvez seja bem bobinho, mas é assim, só pra... Enfim. É que a interface apresentada nas screenshots é similar à interface do Castlevania Harmony of the Spare, lá do Xbox 360. Se você colocar as duas fotos aqui lado a lado, dá pra ver melhor. Mas, fora isso aí, é o que temos até o momento, infelizmente. Pra ser sincero, me incomoda um pouco o fato que o Castlevania atualmente nada mais é do que uma pilha de cinzas do que já foi um dia. Mas, ao menos, isso aqui é um jogo de verdade, não mais uma daquelas máquina caça-níqueis pra xinco lá que a Konami vive fazendo com o Silent Hill e o Diabo A4. Infelizmente, aviso de novo. Talvez eu não faça uma análise dele, até porque, atualmente, ele é exclusivo de iOS e eu não tenho iPhone. Se algum dia ele for portado pra Android, eu posso tentar dar uma olhada, mas só o fato de me lembrar que provavelmente eu vou ter que pagar pra fazer qualquer coisa no jogo, já me tira toda e qualquer vontade que eu tenho de jogar. Mas, eu espero que eu esteja errado. Eu só tô sendo cauteloso, porque a gente tá falando da Konami aqui. A mesma que demitiu o Hideo Kojima, que assassinou Silent Hills, Metal Gear Solid e Castlevania, e a mesma que escraviza seus funcionários com as piores condições de trabalho possíveis. Mas, fica aí a experiência. Vamos torcer? E, quem sabe, não seja um jogo decente e uma adição gloriosa aí pra série. E, quem sabe, não seja um jogo decente e uma adição gloriosa.